Não quero nem saber de stress, trap, cap, rap, cash, foto, foto, flash Também estranho, será que é rap? Mind check, test, day talk pretty fast, test, job less, my head Crash, back, ride, dead, mad, sério, what? Safada, gostosa, tá pronta Mano, a queima a roupa, a rima é entrouro Na moral, meu mano, tá ligado, meu parceiro que tu joga louro Sabe por que você é um bosta? Queima a roupa, queima essa bermuda, meu parceiro e compra uma nova Por que tá precisando? A minha rima é rara Feio pra caralho e vem logo o Sting Carrara O bábulo é doido, olha só Vou te provar no freestyle, meu mano, que tu é o pior Não sei que porra é essa na camisa, siga a brisa, tá ligado, meu parceiro Vou chegando aqui na rima, bigodinho falhado Você é igual picolho e na sua barbinha temo resenha de piolho Ninguém tá falando nada, aqui você se ausenta É rapaziada, escorpite 1,50 O papo é reto Na moral, por isso que eu te mastro aqui perante a roda cultural Direito de resposta, MCM, nem de bola, nem de você Eu tenho fé, máximo respeito Aí, naquele pique Aí menor, eu não represento na rima do Ed Bobeira Eu sou o Gostinho Carrara, você se amarra de uma carreira Se ligou, moleque, que na rima eu te devasto Quando eu pego no microfone, na batalha, você sai exausto Aí, moleque, tá ligado que aqui é teta Aí, moleque, é tão bruno, não sabe escrever nem duas letras Aí, sabe que você é irmão no absurdo Se inscreveu na unha assim, imagina o conteúdo Moleque, do Ed, vem pra esporte de um sonho Olha pra esse cidadão, verdadeiro bizonho Tá ligado, moleque, vai ler o versículo Porque você, como pessoa, não passa de um ridículo Se ligou, meu mano, que na rima você é fraco Porque aqui na batalha, mas teu espírito é um paco Mas aí, tua rima é tosca Aí, pique, ela queima a roupa Mas ele só queima a rosca Se ligou, meu mano, que essa é essência Abaixa a cabeça e respeita a vossa eminência Mais 45 segundos, MCM Eminente, o que é que vocês querem ver? Aí, sua rima me cansa Se feio eu fosse crime, você não pode nem pagar fiança Vem de vingança Se ligou, meu mano, que isso aqui é vendetta Ah, tadinho, menor não sabe o que é uma buceta Aí, moleque, tua rima é precária Você nasceu com infecção urinária Tu representou a área Aí, moleque, da rima você é tão retardado Tá tão tempo, tanto tempo, se tu já for com o giletão atrofiado Se ligou, meu mano Eu venho, tua fata é uma orpa Aí, tu sentou na madeira Na tua bunda, eu arrumo a falta Se ligou, meu mano Com o giletão atrofi sem afim Ah, ficou todo mordido Porque ele sentou em cima da madeira que tinha poupim Essa é a essência, moleque Não gosto da melodia Tá ligado, moleque, quanto eu te gasto Na poesia de noite e de dia Direito de resposta MCMJBAT 45 segundos Essa batalha é do tanque, caralho Por isso que eu te provo que num freestyle tão idiota Tu senta no colo do papai noel e seu presente é uma derrota Mano, o papo é reto na moral Por isso que eu te gasto aqui, aqui na roda cultural Agustinho Carrara, eu te humilho Cume só, moleque, bebeu e hoje tu sustenta o meu filho Pô, o papo é reto Na moral, meu mano, sabe que esse é o dialeto Na moral, meu mano, vem gerando Tá ligado, mano? Eu gosto aqui na roda cultural Sabe por quê? É a embeza Uou, uou, volta pra casa Pô, o papo é reto Mano, na moral, eu vou mandando minha levada Tá ligado, mano? Na moral, assim Eu vou chegando aqui num freestyle devagarinho Esqueci até a outra resposta Por isso que tem uma aposta, meu parceiro Tá ligado, nego, te leva nas costas Rapaz, rapaz, rapaz Rapaz, rapaz Rapaz, rapaz Rapaz, rapaz 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 Rapaz